Como eu prometi para três pessoas que eu ia mostrar como se faz a garrafada que é um estimulante sexual muito forte É feito com a erva nó de cachorro, vocês podem procurar saber, vocês veem que eu não estou mentindo Usa-se vinho de mesa branco seco de preferência, eu passei para uma garrafa escura Vocês veem, a erva já está aqui dentro 30 dias curtindo, vocês vão tomar depois de 30 dias, é uma dose, o copo cheio não Não recomendo que mulheres tomam, porque senão vai engravidar Para a mulher que está na menopausa, sentindo aquele calor, é ótimo Mas por favor, pesquise como eu pesquisei primeiro Aqui ó, a erva, chamou nó de cachorro Pesquisa para vocês verem E aí E aí E aí E aí